E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, certo? No terreno do meu pai, da minha mãe trabalhando na construção. Lá no outro canal, no Direto da Roça, eu já tinha feito um vídeo sobre essa construção aqui e não dei continuidade porque eu tô sem acesso ao canal, mas eu vou tentar resolver isso ainda esse mês questão do acesso ao canal. E trabalhando hoje aqui com o meu cunhado, é que ele deu uma saída pra resolver uns problemas, mas mostrando aqui pra vocês. A gente assentou um bloco embaixo de concreto, enchemos o bloco de concreto, certo? O bloco de cimento a gente encheu de concreto, em cima dele a gente vai colocar canaleta, tá colocando a ferragem, as colunas vão ser todas com treliça, vai treliça também dentro da canaleta, vou mostrar aí pra vocês. Vai treliça dentro da canaleta, certo? Aqui teve uma pequena modificação, vai ficar dois banheiros aqui, ó. Aqui vai ficar dois banheiros, vai ser um banheiro pra esse quarto, esse banheiro pra aquele quarto e esse banheiro pra esse outro quarto ali. Aqui vai ser os locais de acesso, como a gente for construindo, eu vou atualizando pra vocês. Aqui vai ser a cozinha, o balcão americano. Lá pra frente fica a garagem, vai ficar ali dois metros e meio a três metros de corredor, de beco, e desse lado aqui vai ter um metro de corredor, certo? Agora, aconteceu uma coisa aqui ainda há pouco, apareceu um rapaz aqui vendendo os terrenos aqui. E se der certo, vou mostrar aqui pra vocês. Tô pegando dois terrenos e meu cunhado pegando dois terrenos, certo? Perto do terreno do meu pai. Esse aqui é de um amigo que tá construindo aí. Amiga, sim, de tanto ele andar aqui, a gente conversa muito, né? E já estamos trocando ideia e parece ser um bom vizinho aqui do meu pai, né? Possivelmente o nosso também. Então aqui, ó, desse piquete, desse piquete. Deixa aqui pra vocês, tô com um pouco de pigarro hoje, um pra caramba esse. Até aqui é um terreno do meu cunhado, certo? E até aqui seria o outro terreno, o segundo terreno do meu cunhado. Até aqui onde tá essa telha. Pronto. Até aqui seria o segundo terreno dele. Aí daqui pra lá, esse daqui seria o meu, certo? E o que tá por trás desse muro aqui também é meu. Pronto. Aqui divide, o outro meu fica por trás desse muro aqui já, né? Se der certo, amanhã a gente já vai pro cartório. Já tá passando pro nome da gente já. E aí, como eu não tenho dinheiro pra construir agora, eu vou pelo menos estaquear, botar uns aqui, passar uma cerca de arame farpado, certo? Isso aqui tá perto de duas BRs bem movimentada. É uma área que tá crescendo, tá tendo muitas construções. De repente, tá enchendo de construção. E não mais tardar isso aqui em dois anos vai tá muito, muito cheio de construção, né? E a minha intenção é ter um terreno pra fazer uma casa pra gente. Quando eu vim da cidade, quando a gente vem da cidade, sempre a gente fica na casa da mãe, dos irmãos. E é bom a gente ter a nossa casa, né? Então, quando a gente vem da roça pra cidade, a gente tem a nossa casa, o nosso ponto de referência. E o outro terreno seria pra montar um comércio, né? Seria pra montar o comércio. Aqui, ó, como é que estoca a água, armazenamento de água. Tá sendo assim, ó. Faz um buraco, mexe, põe um aluno e tá ali, ó, a água, certo? Enchendo aí. Então tá sendo desse jeito aqui pra armazenar água. Então é isso, pessoal. Espera meu cunhado chegar. Tô no horário de almoço, terminei de almoçar. E aí aproveitei pra estar gravando o vídeo, né? Mostrando aí pra vocês. E a gente vai precisar, além da canaleta, eu vou botar mais um bloco de altura, certo? Por causa do nível da rua. Porque senão, quando chover, a água da rua vai entrar pro terreno. Pode até entrar pra dentro de casa. Então, além da canaleta aqui, ainda vai mais um bloco de altura pra ser a altura do piso, né? E daí a gente vai estar aterrando. Fazendo o contrapiso, já bateu o contrapiso. Acima do contrapiso já é que eu quero vir mexendo com parede, né? Minha vontade é essa. Vamos ver como é que a gente vai dar sequência nesse trabalho aí. Areia grossa, pedra. Vou cavar uma cisterna. Porque aqui é ruim de água, gente. Muito pra caramba. Então eu vou cavar uma cisterna aqui nesse campo. E como a areia aqui é uma areia boa de construção, dessa areia mesmo aí eu vou construindo. Parede, certo? Justamente essa areia que eu tô assentando as canaletas. Foi uma areia que eu cavei ali, ó. Onde eu enterrei aquele tambor. Certo? Aquele tambor ali tá enterrado ali pra ninguém roubar. Aqui, ó. Tá enterrado aí pra ninguém roubar. Certo? E aí, desse buraco que eu fiz, saiu essa terra aqui, que eu tô peneirando. Tá aí a peneira. Fazendo a massa que tá assentando as canaletas. Né? Deixa eu ver pra vocês. Ó o carrinho. Eu terminei de assentar essa canaleta aqui. O carrinho tá cheio de massa ainda. Até eu tenho que dar uma amolecida agora, né? Voltar a trabalhar depois do almoço. Deixa eu fechar logo a parte lá do fundo. E vim fechando as outras intermediárias de lá pra cá. Então, valeu, pessoal. Espero aí que dê certo a questão da compra do terreno. Se der certo, em um próximo vídeo eu conto pra vocês. Certo? Fiquem todos com Deus e forte abraço a todos. Torçam por mim aí. Torçam por nós. Por mim, pela Aline. Por as nossas crianças. E um abraço a cada um de vocês.